Para fazer esse nosso que bebe de abóbora, o que é que nós vamos precisar? De abóbora cortada em cubos, vamos precisar de bacon picado ou torcinho defumado picado, vou precisar de cebola picadinha, de cebolinha fatiada, bastante alho, limão, sal, um pouco de água e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, isso aqui é a primeira coisa que nós vamos fazer, derreter o bacon. Hoje a gente fala bacon, né? Depois de muito tempo atrás, quando uma grande empresa chamou de bacon, é que começou isso. Mas eu sou do tempo que isso aqui era torcinho defumado. Ah, e as pessoas faziam em todos os lugares, principalmente no sítio da fazenda, em cima do fogão além. E isso aqui vai derreter bem devagarzinho. Quando isso aqui derrete, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, tá? E dá um joinha, dá um like para a gente. Ó, a gente colocou aqui o nosso torcinho defumado. Estou falando torcinho defumado, garanto para vocês que em português fazia torcinho defumado, muito antes do americano fazer bacon, tá? É legal isso, né? E aí, ó, derrete bem. Por quê? Porque isso aqui vai virar um creme, nós vamos colocar água. Se tiver muita gordura no pedaço, vai ficar aquela gordurona branca. Então, você só põe os demais ingredientes. Quando você tiver certeza que realmente derreteu a gordura, isso tem que ser com fogo baixo, tá? Se você aumentar o fogo, vai acontecer o quê? Vai queimar e não vai derreter a gordura. Aqui, no caso, tá legal. Vou pôr a cebola, o alho, uma boa quantidade de alho, que às vezes que eu comi esse prato, ele tinha bastante alho. Isso aqui, ó, vou refogar rapidamente. Agora já posso aumentar o fogo. Rapidamente mesmo, tá? Muito assim, porque eu já vou pôr a abóbora em seguida, porque eu quero que a abóbora vá dando uma tostada junto com esses caras aí, tá? Então, coloco a abóbora. E a primeira coisa que eu vou fazer, vou refogar essa abóbora até ela começar a mudar de cor, a dar uma pegada na cor, tá? Com muita paciência, isso aqui agora. Na hora que eu vou dar aquele trato dos meus utensílios aqui da cozinha, de aço inox e de alumínio, eu uso esse kit aqui da Alps. A buchinha da Alps, o sabão da Alps, faço a pré-limpeza e termino com o brilho alumínio, trazendo aquele brilho intenso. Então não esquece, hein? Na hora que for comprar, o tradicional sabão da Alps, a buchinha e o brilho alumínio. Pô, tô trabalhando isso aqui com o fogo bem alto, porque a abóbora solta bastante líquido e aí não vai queimando a cebola, nem o alho que tá picado, tá bem batidinho. Mas chega essa hora aqui que você vê que ele começa a ficar mais seco, aí começa a correr o risco de queimar. Então tá na hora da gente pôr um pouquinho de sal, uma pimentinha e aí eu vou colocar aqui pouca água, porque a abóbora tem água. Ó, pouca água, esparrama bem, depois se precisar a gente põe mais, que essa água a gente vai pôr até que a abóbora esteja bem macia. Vou tampar e deixar cozinhar. Se precisar repetir a água, a gente coloca mais água até a gente conseguir quebrar essa abóbora com a própria espátula. Aí tá o ponto que a gente quer. Bom, olha o ponto que a gente trouxe aqui, ó. Tão vendo? Não é pra virar um purê de abóbora. Purê de abóbora é purê de abóbora. Creme de abóbora é creme de abóbora, ó. Tem que ter alguns pedaços, mas macio o suficiente, ó, pra eu quebrar com a espátula, tá? Então tem que sobrar alguns pedaços. Tá no ponto exato. Dá uma provada. Nessa hora, você tem que dar uma provada pra ver se ficou muito doce, porque às vezes a abóbora tá doce. Então prova. Tá levemente adocicado. Pra não colocar mais sal, que eu pus bem pouquinho sal, a gente acerta o equilíbrio agridoce, colocando um pouco de limão. Faltou verdinho do que bebe, lógico. Vamos pôr aqui cebolinha, deixar um pouquinho pra jogar em cima da nossa travessa. Misturou. Desliguei. Tá pronto. De encher a boca d'água. Tá pronta, então, essa delícia aqui. Tão vendo, ó? Pedaços, tenros, com algumas outras partes cremosas. Bastante verdinho, mais o sabor do bacon. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui, cozinhando com o Chef Taíco. Tchau, 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 tchau.